Olá, que o Deus de paz, amor, bondade e misericórdia venha te abençoar em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero nessa oportunidade, nesse momento de fé, desejar a você uma boa noite em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Quero nessa oportunidade estar fazendo a Deus três orações poderosas, de três salmos poderosos da Bíblia Sagrada e logo depois estarei orando por você, estarei fazendo a Deus uma oração revelada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço que você venha me acompanhar até o final, certo da bênção e da vitória, vindo do Todo-Poderoso sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Adormeça ouvindo essa oração poderosa, crendo nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ouça e creia no tratamento espiritual, porque a palavra de Deus é um tratamento espiritual para nossas vidas e nós sabemos que os salmos são palavras de Deus, são palavras divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Estou aqui no nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, para, através da minha fé em Cristo, abençoar a sua vida. Eu sei que através dessas orações poderosas, a bênção de Deus vai te alcançar e todos os males que têm se levantado contra a sua vida vai cair por terra. Eu quero ler nesse momento o poderoso salmo de número 51. O salmo de número 51 é um lindo salmo, aonde Davi se humilha na presença de Deus. Davi havia pecado contra o Senhor, havia cometido dois pecados terríveis e quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, arrependido dos seus pecados, ele fez a Deus essa linda e maravilhosa oração. E o Senhor se compadeceu de Davi, usando de misericórdia, de benevolência e de beneficência para com ele, perdoando todos os seus pecados. A misericórdia do Senhor alcançou a vida de Davi. A misericórdia de Deus vai nos alcançar, porque assim como Davi, eu e você vamos se humilhar na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Deus ao seu tempo venha nos exaltar. Eu quero dizer para você homem, eu quero dizer para você mulher de Deus, que o Senhor dos Exércitos tem resposta para você. Então somente ore conosco, mas ore com perseverança, mas ore com devoção e adormeça, ouvindo essa oração de fé, crendo nas bênçãos, na misericórdia de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Assim como Deus foi misericórdia e livramento para Davi, assim como Deus foi ajuda, auxílio e socorro para Davi, Deus também será para você, para a sua casa, para a sua família, porque esse Deus cuja presença estamos não mudou, ele permanece sendo o mesmo Deus. O nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus que trabalha, um Deus que opera, um Deus que executa para o bem de todos aqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus de todo o seu coração, essa promessa, essa boa palavra é para a sua vida, no nome de Jesus. E olha, fiel é o que te prometeu, amém? Deus é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele promete, naquilo que ele diz. Eu quero nesse momento, junto contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, está lendo o Salmo do Deus Altíssimo. O primeiro Salmo, vamos ler o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus de paz, Deus de amor, Deus de compaixão e piedade. Assim como o Senhor ouviu essa linda e maravilhosa oração do salmista Davi, venha, Senhor, nessa hora, nesse momento de fé, meu Deus, ouvir, meu Pai, as nossas humildes orações e nos conceda uma boa noite, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite tranquila, quieta e sossegada. Venha, Senhor, perdoando, meu Deus, os nossos muitos pecados, porque, meu Pai, somos falhos, somos errantes, Senhor, e carecemos, meu Deus, de toda a Sua misericórdia, amor e bondade sobre as nossas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, eu quero, nessa oportunidade, estar lendo o salmo do bom pastor, mais um salmo de Davi, o salmo de número 23, diz assim esse lindo e maravilhoso salmo, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, Deus, vamos nesse momento, nessa oportunidade, está lendo um lindo salmo, vamos ler o salmo de número 32, diz assim um lindo salmo de Davi, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia, porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoaste a maldade do meu pecado, por isso, todo aquele que é santo orará-te a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me singes de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a Ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento, nessa oportunidade, estar orando a Deus em favor da sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, Acião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero nesse momento, nessa oportunidade, estar orando a Deus em favor da sua vida. fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, a Sião, segundo a tua boa vontade. edifico os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, tu és lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento, instruir-te ei, ensinar-te ei, o caminho que deve seguir, guiar-te ei, com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão, não se chegam a ti, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, eu quero nesse momento, nessa oportunidade, estar orando a Deus em favor da sua vida, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém e graças a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo, torna-a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, então a minha língua louvará altamente a tua justiça, abre Senhor os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, tu és lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento, instruir-te ei, ensinar-te ei, o caminho que deve seguir, guiar-te ei, com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão, não se chegam a ti, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração, glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, eu quero nesse momento, nessa oportunidade, estar orando a Deus em favor da sua vida, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém e graças a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando os lugares, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação então a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus lábios então a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faze o bem a cião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado o homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te ei e ensinar-te ei o caminho que deve seguir guiar-te ei com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio porque senão não se chegam a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós justos cantai alegremente todos vós que sois retos de coração glória ao pai glória ao filho glórias ao espírito santo santo de deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a deus em favor da sua vida fecha teus olhos vamos orar vamos falar com deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a deus tem misericórdia de mim ó deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que seja justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com isopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó deus deus da minha salvação então a minha língua louvará altamente a tua justiça abre senhor os meus lábios então a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó deus faz o bem a sião segundo a tua boa vontade edifico os muros de jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado o homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te ei e ensinar-te ei o caminho que deve seguir guiar-te ei com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio porque senão não se chegam a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós justos cantai alegremente todos vós que sois retos de coração glória ao pai glória ao filho glórias ao espírito santo de deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a deus em favor da sua vida fecha teus olhos vamos orar vamos falar com deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a deus tem misericórdia de mim ó deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente pequei e fiz o que é mal a tua vista para que seja justificado quando falares e puro quando julgares eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com isopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação então a minha língua louvará altamente a tua justiça abre senhor os meus lábios então a minha boca entoará o teu louvor pois não desejas sacrifícios senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faz o bem a cião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ungis a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir te e ensinar te o caminho que deve seguir guiar te com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio porque senão não se chegam a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós justos cantai alegremente todos vós que sois retos de coração glória ao pai glória ao filho glórias ao espírito santo de Deus eu quero nesse momento nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida fecha teus olhos vamos orar vamos falar com Deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus todo poderoso que trabalha para o nosso bem que trabalha para o bem de todos aqueles que em te espera meu Deus é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro ao Senhor que eu dirijo a ti meu Deus a minha fala em oração Senhor que a tua bondade que o teu amor que a tua misericórdia meu Deus venha meu Pai alcançar Senhor dos exércitos a vida dessa pessoa proporcionando Senhor a esta pessoa meu Deus a paz interior o alívio e o refrigério meu Deus que vem da sua parte Senhor cura Senhor liberta Senhor restaura Senhor restitui Senhor faça Senhor nova todas as coisas e age meu Deus maravilhosamente na vida dos seus pequeninos na vida dos seus eleitos age maravilhosamente meu Deus na vida desse homem dessa mulher arranca tristeza angústia arranca depressão arranca meu Pai tudo aquilo que causa dor tudo aquilo que causa angústia tudo aquilo que causa sofrimento meu Deus na vida dessa pessoa e que ela possa Senhor receber da tua parte meu Deus a paz interior o alívio e o refrigério que vem da tua parte meu Deus meu Pai amado meu Deus maravilhoso tu és um Deus que cura tu és um Deus que sara tu és um Deus que liberta tu és um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera tenha misericórdia dos seus filhos e filhas tenha misericórdia Senhor dos seus escolhidos dos seus eleitos tenha misericórdia meu Deus dos meus irmãos das minhas irmãs ó Senhor dos senhores ó Rei dos reis justo juiz visita os enfermos hospitalizados visita meu Deus aqueles que sofrem e padecem um leito de dor visita meu Pai essa pessoa que sofre na vida sentimental na vida amorosa eu oro pela felicidade dessa pessoa eu oro pela felicidade desse homem dessa mulher eu oro meu Deus pela felicidade dos seus pequeninos ó Senhor liberta das opressões livra dos pesadelos do pânico da síndrome do pânico liberta da depressão da insônia liberta de todo sofrimento noturno de toda perseguição espiritual durante a vigília da noite e proporciona meu Deus a esta pessoa meu Pai o sono do justo para que esta pessoa venha dormir tranquilamente para que esta pessoa meu Deus venha receber do Senhor meu Pai uma noite reparadora uma noite tranquila uma noite quieta uma noite sossegada Senhor que a tua misericórdia Senhor venha alcançar a minha vida a vida dessa pessoa a vida de todos aqueles que me ouvem agora a vida de todos aqueles que adormecem ouvindo esta oração que a tua misericórdia venha alcançar trazendo meu Pau livramento trazendo a cura e a libertação a consolação a paz interior restaurando casamentos e famílias vida sentimental financeira vida amorosa em o nome do Senhor Jesus confirma Senhor com milagre opere ordena meu Deus maravilhas faça isso ó Deus altíssimo faça isso ó Deus todo poderoso porque para ti meu rei porque para ti meu Pai meu Deus nada é impossível ó Deus generoso ó Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera seja tua bênção a tua bondade sobre nossas vidas sobre a vida dos seus escolhidos dos seus eleitos e nos proporciona o melhor dos céus em o nome do Senhor Jesus eu consagro esta oração ofereço ao Senhor e peço te ó Deus que a tua misericórdia seja sobre a vida de todos de uma forma especial maravilhosa extraordinária em o nome do Senhor Jesus Cristo amém e graças a Deus meu meu amigo minha amiga meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus muito obrigado por ter orado comigo até aqui se porventura você chegou até o final aqui na tela final vai aparecer uma oração poderosa para você ouvir adormecendo seja abençoado seja cheio da graça do poder de Deus da unção de Deus da presença do Espírito sobre a sua vida e que a paz interior venha envolver todo o seu ser corpo alma e espírito em o nome de Jesus Cristo paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé amém